E hoje cedo, o delator que subsidiou a operação Simulacro, que resultou na prisão de 64 policiais militares acusados de forjarem confrontos para executar 24 pessoas, voltou a prestar esclarecimentos na DHPP. Delegacia de homicídio e proteção a uma pessoa. Ao vivo, nós vamos saber mais com o Homem do Chapéu. Vou falar aqui que o Homem do Chapéu é a sombra da notícia. Onde está a notícia, a aba do chapéu aparece, na sombra da notícia. Didio, caso cabuloso esse, não é, Didio? Sim, Edivaldo. Olá, Edivaldo. E bom dia para quem é de bom dia. Hoje, nas primeiras horas da manhã, a nossa equipe de reportagem estiver acompanhando aí mais uma situação que vem sendo aí deflagrada desde o dia 31 de março. É a Operação Simulacro, que é uma decisão do Ministério Público, juntamente aí com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tenta explicar ou provar acusações realizadas contra policiais militares e algumas pessoas comuns. Situações essas que acabaram sendo interpretadas por um magistrado de plantão e hoje esses acusados acabam respondendo em liberdade. O que temos de novidade é que o delator, aquele que acaba fazendo as acusações e que seria aí o percursor de todas as práticas ali denunciadas, ele foi novamente até a DHPP ao convite do delegado titular desta delegacia e daqueles que estão investigando. No local, a nossa equipe rapidamente conversou com ele, onde o mesmo acaba explicando o que tem de novidade, o porquê estaria ali e a situação da sua ex-esposa, que também delatou dias atrás, foi aí repercutido nos sites e jornais sobre as falas dessa mulher, que é sua ex-mulher e que também está sendo aí acusada de chefiar ou de coordenar algumas dessas ações que aconteceram e vêm sendo investigadas. Na tela. O que está chegando hoje aqui para quê? Vou tomar ciência com o doutor Fausto aí. Agora sobre a declaração da sua ex-mulher, que ela fez aí e acabou saindo no jornal, o que você achou do depoimento dela? Boa, boa, ótima. Ela corroborou, confirmou tudo, né? Esqueceu sim de confirmar detalhes, como por exemplo, citar o nome do pai, que é o mandante, né? Citar o envolvimento do irmão, que também está preso na Bahia, e principalmente do tio. Se você não ouvir agora pelo delegado titular da DHPP, o senhor acredita que haverá uma segunda fase a simular? Com certeza, com certeza. Ainda tem muita coisa para desenrolar ainda. Ainda tem muita gente escondida no mato ainda. Essas são as falas do delatório. Nosso nome é respeito aí a toda a gloriosa Polícia Militar. Lembrando que aquilo que é falado, ou aquilo que está sendo investigado, ou até mesmo que é citado, não há como desvincular o agente da Segurança Pública de uma situação que está sob suspeita. É claro que respeitamos também o trabalho da Delegacia de Polícia Civil e do próprio Ministério Público, que vem aí colaborando, informando e passando as informações. Mas, de qualquer forma, a nossa equipe estará acompanhando aí novidades sobre esses fatos e até mesmo o depoimento do delator, que hoje pela manhã foi convidado pelo titular desta delegacia para ser ouvido mais uma vez. Edivaldo?